Olá meus refinados, tudo bem com vocês? Eu sou a Lidiane, aqui do canal Confeitaria Refinada e no vídeo de hoje eu resolvi te ensinar como fazer aquela blindagem de ganache pra bolos de pasta americana. É uma blindagem muito simples, é do modo que eu faço aqui em casa. Como eu já faço há algum tempo, então eu já tenho alguma habilidade com aquela espátula, tá? Pra quem não tem muita habilidade com espátula, a gente utiliza outros métodos nos meus treinamentos, tanto nos presenciais quanto nos onlines. Mas eu vou ensinar pra vocês a técnica que eu uso diariamente pra cobrir os meus bolos, pra fazer essa blindagem com ganache. Eu espero que você goste, se você já gostou desse tema, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ah, e antes da gente começar esse vídeo, deixa eu dar um último recadinho. Nós estamos voltando com a segunda semana da Confeitaria Refinada. A primeira semana foi um sucesso e eu recebi muitas mensagens de vocês querendo que eu fizesse a segunda semana. Então eu tô trazendo a segunda semana com um novo tema, será um bolo infantil de andar e eu acho que você vai gostar. Vamos fazer desde a massa até a decoração final e esse evento é totalmente gratuito. E também vai ter e-books pra você baixar e poder acompanhar aí na sua casa, tá? Então pra você participar desse evento, que vai ser totalmente gratuito, você precisa se inscrever no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Você clica nele, se inscreve e já vai ter garantido a sua vaga e o seu e-book pra baixar durante a Semana da Confeitaria Refinada. A Semana da Confeitaria Refinada vai acontecer do dia 29 de outubro ao dia 4 de novembro e você precisa estar cadastrado pra poder assistir e ter direito aí aos benefícios dos nossos e-books. Então aproveita que é totalmente online, tá bom? E agora a gente vai conferir essa blindagem de ganache. A primeira coisa que a gente vai precisar pra fazer a blindagem é de uma bailarina. Aqui eu tô utilizando a bailarina da Soul Hack, é uma bailarina muito boa, tem me ajudado bastante na hora de fazer as blindagens nos meus bolos. Aqui eu já tenho o meu bolo já prensado, né, já recheado, todo certinho, pronto pra receber a minha ganache. Essa ganache aqui eu fiz utilizando a proporção de 5 pra 1. 5 partes de cobertura fracionada meio amarga pra uma parte de creme de leite de caixinha, tá? Então você pode fazer a sua ganache aí nessas proporções que vai dar super certo. Pra começar a aplicar a minha ganache no meu bolo, eu vou aplicar uma camada super fininha. Aqui eu tô utilizando uma espátula de inox pra poder aplicar a minha ganache, mas se você tiver um outro utensílio que você já goste de utilizar, pode utilizar também, tá? Não necessariamente precisa ser essa espátula de inox. A única coisa importante aqui é que a gente faça essa camada bem fininha, porque essa primeira camada, ela não tem a intenção de dar o acabamento retinho, não. É somente pra blindar esse bolo, pra vedar esse bolo, e pra que não fique soltando os farelinhos do bolo, né, os farelinhos da massa. Por isso que tem que ser uma camada bem fininha, pra que não atrapalhe a segunda camada, que essa sim é uma camada que vai ter que ser perfeita, sem nenhuma imperfeição, buraquinho, nem nada. Mas nessa primeira camada é bem simples, é bem tranquilo de fazer. Você vai aplicar fazendo movimentos de vai e vem com a sua espátula, pra você conseguir aplicar o seu ganache todo certinho, tá? É só fazer movimentos de vai e vem. Olha só, veja como fica bem fininho essa primeira camada. Não há necessidade de você levar na geladeira, tá? Depois que você tiver feito essa primeira camada. Porque se seu bolo já estiver resfriado, ele automaticamente, assim que você termina de aplicar a sua ganache, ele já começa a secar ela, tá? Então, não precisa levar na geladeira. Depois de feito a lateral, eu venho tirando esse excesso do topo, tá? Com movimentos de fora pra dentro. Tenho que fazer isso assim que eu termino a lateral, porque senão vai endurecer. E logo em seguida, eu venho colocando a segunda camada de ganache. Essa segunda camada de ganache, eu preciso ter uma boa espessura. Então, você vai estar colocando aí, mais ou menos, meio centímetro de ganache na lateral, tá? Não precisa se preocupar em medir com uma régua, se você está colocando a espessura certa. Coloque uma boa quantidade, que o excesso todo você vai retirar. Então, não se preocupe de estar colocando muito chocolate, porque todo esse excesso você vai tirar, tá? Ele não vai ficar no seu bolo. Eu estou aplicando com esse movimento de sobe e desce, mas se você quiser, você pode aplicar com o mesmo movimento que eu fiz a primeira camada, tá? Isso é só questão de opção. Feito isso, ó, eu vou utilizar essa espátula da Bluestar, que ela tem um ângulo bem reto, então eu consigo apoiar bem ela na tábua do bolo e consigo passar na lateral do meu bolo. Ela vai deixar ele reto, sem estar maior na parte de cima ou maior na parte de baixo. Ela deixa ele bem reto, tá? Eu vou passando, olha só, bem devagarzinho, com a espátula um pouco fechada, não muito aberta, e eu vou passando nessa lateral para deixar ele liso. Eu não consigo deixar ele liso da primeira vez que eu passo a espátula, por isso que eu passo várias vezes, para que esses buraquinhos, eles vão saindo. Existem alguns buraquinhos que vão ficar, por quê? Porque está faltando chocolate ali, mas não importa, eu vou consertar isso no final do bolo, tá? Fiz metade do bolo, eu venho agora fazendo a outra metade. Por que que eu não fiz todo o bolo de uma vez só? Porque eu corria o risco desse ganache secar, fica muito duro, e aí eu não iria conseguir alisar. Depois que você pegar a prática, você pode fazer já o bolo todo de uma vez só. Mas a princípio é legal que você vá fazendo assim, aos poucos, tá? Faz um pedaço do bolo, alisa, faz outro pedaço, para que você não corra risco da sua ganache endurecer, tá? Essa primeira camada, gente, ela não precisa ficar bem retinha, bem lisinha, nada disso, tá? Quem vai fazer esse trabalho é a espátula amarela que a gente está utilizando da Blue Star, tá? Ela sim que vai ter esse trabalho de deixar esse bolo extremamente liso na lateral, tá ok? Então, olha só, terminei aqui de passar a segunda camada no meu bolo, né? Na outra metade. Agora eu vou vir com a minha espátula da Blue Star, vou encostar ela na lateral do meu bolo, e venho girando a minha bailarina. Veja que a minha espátula, ela não se movimenta muito. O que movimenta mais é a bailarina que vai girando. E assim, o ganache que está em excesso vai ficando na lateral, ele vai ficando na espátula. Eu vou limpando a espátula sempre, tirando o excesso de chocolate que fica nela, vou colocando esse excesso de chocolate no bol, de volta no bol, e vou girando a minha bailarina, e deixando a minha espátula ali na lateral, pra que ela alise todo o meu bolo, pra que ela faça todo esse trabalho. Não se preocupe com esses buraquinhos, tá? A gente vai consertar eles. O importante aqui, é só você tirar o excesso de chocolate que tem, tá? Você tirar todo esse excesso, e deixar o mais liso possível. Quando a ganache vai secando, vai ficando mais fácil de você alisar. Você tem que colocar um pouquinho mais de força na sua mão, pra você conseguir alisar, mas aí o chocolate vai ficando bem melhor de trabalhar, conforme ele vai secando, tá? Depois, olha só, eu tô girando a bailarina sem parar, isso também você pode fazer, pra que você não tenha marcas, quando você para a bailarina, tá? Agora sim, que eu terminei de alisar a lateral, eu venho preenchendo esses pequenos buraquinhos que sobraram, olha só. Eu coloco um pouquinho de ganache ali, e passo a espátula na lateral, dessa forma, eu vou preenchendo esses buraquinhos, e vou tendo a minha lateral bem lisinha. Olha só, aqui tem buracos maiores, e é a mesma coisa, você vem com chocolate, vem preenchendo todos esses buraquinhos, se você quiser, você pode fazer um por um, ou se você preferir também, você já pode fazer todos de uma vez só, tá? Você já pode preencher todos de uma vez só. Só tem que ter cuidado, pra você não demorar demais, pra essa ganache, ela não secar. Como a proporção dela, ela é bem rígida, né? Cinco pra um, então ela vai secar rapidamente. E se o seu bolo tiver resfriado, aí é que ela seca mais rápido. Então você tem que trabalhar com um pouco de velocidade, tá? Veja que aqui, ó, eu tô cobrindo todos os buraquinhos que eu vejo, né? Então olha só, passei em todos os buraquinhos, eu venho com a espátula, pressionando bastante ela contra o bolo, e tiro todo o excesso. Olha só, se você ver que ficou alguma coisa pra fazer ainda, você vem novamente, e passa a espátula com mais força, pra que ela tire todo esse excesso de ganache, que tá ali sobrando, e que tá dando uma diferençazinha na sua blindagem, tá? Mas olha como é simples, olha como a lateral do bolo já tá bem reta, já tá bem lisinha, já tá bem fácil de trabalhar. Você não pode deixar essa lateral com muitos defeitos, porque todos os defeitos que tiver aqui, vai aparecer na pasta americana. Então você precisa sim, deixar essa lateral bem lisinha, tá? Tanto a lateral, quanto a parte do topo, tem que tá bem lisinho, pra não aparecer nada na pasta americana, tá bom? Se for preciso vir mais vezes com a espátula preenchendo de chocolate, você pode vir sem problema nenhum, tá? Só não pode demorar muito, porque tem que lembrar que o topo ainda tá com bastante excesso de chocolate, e ainda precisa ser tirado. Por isso que também você não pode demorar demais, pra fazer esse processo aí da blindagem, tá? Olha só, terminei a minha lateral, ela ficou bem lisinha, sem buraquinho nenhum, e agora eu posso ir pro topo, né? No topo eu começo tirando esse excesso, com o mesmo movimento, de fora pra dentro, tirando todo esse excesso de ganache que ficou ali em cima, pra poder começar a alisar a parte do topo, tá? A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na lateral, a gente vai fazer no topo também, tá? Olha só, tirei, dou uma pequena alisadinha, só pra uniformizar esse topinho, tá? Mas, agora sim que eu começo a fazer a parte do alisamento do topo. Veja que eu começo colocando uma boa quantidade de ganache em cima, já pra ter aquele meio centímetro, né, que eu coloquei na lateral, eu também preciso ter esse meio centímetro na parte do topo, e aí, com essa espatulazinha de inox, eu já venho alisando toda a superfície. Não se preocupe se for pra lateral, porque depois você tem como tirar facilmente, tá bom? Outra maneira de você alisar o topo é utilizando a mesma espátula que a gente utilizou na lateral, a espátula da Blue Star, amarelinha. Você vem passando ela no seu topo e rodando a sua bailarina. Dessa maneira, você também consegue alisar. É mais fácil quando o seu ganache vai secando, porque aí vai ficando mais durinho, e aí você consegue alisar com mais facilidade, tá? Mas não tem segredo, é só bem de leve você vir com a sua espátula, tá? E girar a sua bailarina. Você vai conseguir alisar o topo com muita facilidade, tá? Não se preocupe em deixar extremamente reto, reto não, extremamente liso, sem nenhuma falha, porque a gente ainda vai trabalhar bastante nesse bolo, tá? Pra ele ficar bem perfeito, bem retinho. Olha só, aqui já tá bem lisinho na parte do topo, eu vou agora pra lateral novamente. Pra quê? Pra tirar esse excesso, que quando eu estava fazendo o topo, ele foi pra minha lateral. Então, eu venho com a minha espátula na lateral, ó, puxo, né, sobe esse, esse excesso aqui, ó, e aí sim, eu venho dando o retoque final, com a minha espátula de silicone, ó, eu venho puxando de fora pra dentro, formando aí as minhas quinas, né, tem que deixar ele bem quinadinho, e bem retinho. Tem que deixar, o segredo é deixar a mão bem leve, pra você fazer esse processo, tá? bem levinha mesmo, pra você não machucar a sua blindagem. Olha só, como já ficou bem mais lisinho, eu venho agora, ó, só dando o retoque final, vou sempre girando a minha bailarina, pra poder me ajudar, né, a alisar o bolo. Olha só, como já tá bem mais lisinho, ó. Eu deixo a minha espátula paradinha no local, e giro só a bailarina. Ela já faz todo o processo pra mim. E pra finalizar, eu venho aqui na lateral de novo, passo a minha espátula, e essas bordinhas que subiram, eu não vou tirar agora. Eu vou levar um pouquinho na geladeira, pra ela endurecer, pra eu poder tirar depois. Então, depois de uns cinco minutinhos na geladeira, olha só como ela já tá bem durinha, aquelas imperfeiçõesinhas que subiram, né, depois que eu alisei a lateral. Olha só como já tá bem mais durinha. Você pode tirar também com uma faquinha, ou com um estilete, tá, se você preferir. Eu tô utilizando a própria espátula de inox, que eu utilizei durante todo o bolo, né, todo o processo de blindagem do bolo. E eu só passei na parte de cima, depois eu encaixo ela ali na lateral, passo um pouquinho na lateral também, e olha como fica o resultado do bolo. Bem retinho, bem blindado, tanto em cima, quanto na parte da lateral. E aqui você pode vir com a sua pasta americana, sem problema nenhum, que ela vai ficar perfeita. Você vai ter aquele bolo bem reto, tanto na lateral, quanto em cima. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa blindagem? Ela é super segura, extremamente útil, pra você fazer aí os seus bolos de pasta americana, e deixar eles bem retinhos na lateral, super estruturados. Então, você tem que fazer essa blindagem, toda vez que você for fazer um bolo de pasta americana, se você quiser ter um resultado profissional, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever na segunda semana da Confeitaria Refinada, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão! Tchau! 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 Tchau!